Eu aprendi muito que o medo paralisa muitas pessoas, eu perdi muitos colegas em hemodiálise por causa do medo, em falar assim, puxa, eu não vou conseguir dar conta disso e vou me entregar, e até medo de, por exemplo, fazer o transplante, que é o que dava a possibilidade da pessoa continuar vivendo. E a partir do momento que você coloca um medo, já de cara, para qualquer coisa que você faça na sua vida, você está se paralisando. É difícil, é um sentimento muito complicado, e eu não vou dizer que eu tive medo, eu tive muito, quando eu descobri a minha doença, eu fiquei assim, putz, e agora? No auge da minha adolescência, enquanto minhas amigas estavam beijando, descobrindo o mundo, debutando, eu estava lutando pela minha vida, pela minha sobrevivência. Então, naquele momento eu falei, poxa, foi um processo para eu aceitar tudo aquilo e entender que aquilo era uma fase, que eu tinha que passar por aquilo, que aquilo era um aprendizado, e que eu tinha que aceitar aquilo como um aprendizado, na minha evolução como ser humano, e ver aquilo de uma maneira positiva, e não me revoltando, poxa, mas por que comigo? Por que essa doença? Por que? Não. Claro, na hora foi um choque, tentei me questionar assim, por que comigo, mas depois veio o processo de aceitação. Aceitei, e aí realmente veio a questão de eu falar para mim mesma, poxa, eu vou ver o lado bom disso tudo. Se veio, é porque era para vir, né? E já que veio, então não tenho o que fazer, eu vou ver isso como positivo. Então eu vou aprender o lado bom dessa doença, o lado bom dessa hemodiálise, o lado bom dessa dor, e transformar tudo isso, negativo, em positivo. Eu acho que essa é a base de tudo. Dentro de nós mesmos, a gente vê esse lado bom, vê esse lado positivo que dá negatividade de situações adversas que a gente tem. Essa intensidade de viver o hoje é fundamental para mim. Eu não sei se é porque eu vivenciei a morte, eu sei que a vida é muito curta. Então cada minuto, cada momento, por exemplo, eu estar aqui agora, fazendo Eu Sou Com Você, é único esse momento. Então eu aprecio cada momento como se fosse o último da minha vida. Porque a gente não sabe, a gente pode atravessar a rua daqui 5 minutos e ser atropelado. Então a gente ter consciência desse momento que a gente vive, né? Ele é precioso, ele pode estar hoje aqui, mas daqui 5 minutos não está mais. E aí, o que você fez na sua vida? Eu prefiro fazer, mas pelo menos dizer para mim mesma, pelo menos eu tentei, do que não ter feito e falar como seria, né? Chega lá na minha velhice, já está me questionando de muita coisa que eu queria ter feito e está arrependida de não ter tentado. Não, eu quero chegar na minha velhice e falar, nossa, eu fiz tudo. Tudo que eu quis, eu fiz, eu tentei. E se não deu certo, pelo menos eu tentei. Foi um aprendizado. Eu vejo que quanto mais a gente se arrisca, mais a gente se joga, mais a gente é feliz. Porque felicidade, eu acredito que são momentos. Não dá para a gente ser feliz o tempo todo, né? E através desses momentos você encontrar essa felicidade na simplicidade, né? Ingerir mais pílulas de positividade, né? Seja essa pílula de amor, de gratidão, de resiliência, de transmutação. E eu vejo que cada pílula que eu ingiro na minha vida, mais vontade, mais sede de viver eu tenho, né? Agora então, com as pílulas de positividade, que é uma plataforma de comunicação que eu acabei construindo através dessa minha história de vida. Hoje eu tenho uma fanpage, né? Em poucos meses estou com quase 40 mil seguidores. E as pessoas seguindo e falando que bacana que você está fazendo esse movimento, essa transformação. E mostrando para a gente através da sua história que dá para a gente enxergar o lado bom da vida também. E pílulas veio para isso. Eu acho que para inspirar, motivar e criar consciência nessas pessoas. O auto-amor por mim mesma foram forças internas que me fizeram, e a positividade foram forças internas que me fizeram me levantar e falar Não, eu vou sair dessa e vou continuar seguindo. Serviu para mim, né? Mas cada um tem a sua história. E as suas fórmulas ou maneiras e pílulas de continuar seguindo. Eu vejo cada vez mais pessoas preocupadas em poder querer contribuir com ele mesmo e com o outro. E eu sou super a favor de que todos, seja coletivamente ou individualmente, ajudar o próximo através da sua história ou da descoberta que ele teve. Então, é muito importante a gratidão. Eu acho que todo mundo tem que ser grato a tudo. Mas assim, não agradecer pelo que você pediu. Mas sem pedir, já ser grato. Por você estar vivo. Por você ter tido a bênção e esse presente divino de estar respirando, de estar tendo contato com a natureza. De ter a sua vida. A vida já é um presente divino. E eu aprendi a dar valor muito mais a ela quando eu a perdi. E quando eu a perdi de novo, quando eu a perdi de novo. Aí é que eu falei, não, não, não. Então, assim, não precisa as pessoas terem uma diversidade enorme na vida delas ou terem uma doença para começar a dar valor à vida. Elas podem começar a dar valor à vida agora. Eu sou grata a todas as pessoas, principalmente, de novo, a minha família, aos meus doadores. Que se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje, né? Então, o amor ao próximo, o amor incondicional de você doar a vida ou doar o órgão para uma pessoa é muito importante. Por isso também, uma causa que eu apoio muito é a doação de órgãos. Que eu falo que doar órgão é doar vida, né? Você está doando vida para uma outra pessoa. É muito importante as pessoas terem consciência. Porque muitas acham que elas vão doar órgãos depois que elas morrerem. Não, por que não doar órgão em vida, né? Meus pais, meu pai, a minha tia e minha amiga hoje têm uma qualidade de vida excepcional. Eles correm, fazem tudo, têm uma vida normal. Então, não é porque você doou um órgão seu que você vai estar fragilizado, né? Não, pelo contrário, você, além de ter salvo uma vida, você ainda está bem. E contribuiu para que essa vida continuasse conseguindo e continuasse gerando mais vidas, que no caso é meu filho. Então, graças aos meus doadores, eu consegui ainda gerar uma outra vida que vai gerar outras vidas. Então, olha que doido isso, né? E tudo através da doação, pensando no próximo e tendo amor pelo outro. Tem tanta gente boa nesse universo, tanta gente querendo fazer o bem, querendo ajudar o outro. Então, vamos pegar essa energia maravilhosa das pessoas, que cada um quer contribuir, e usar elas de alguma forma, né? Eu acho que a gente pode transformar muito o mundo, assim. Acredito muito na autotransformação, muito. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a consciência de que nós podemos transformar a nós mesmos e ao outro, de alguma forma, as coisas começam realmente a caminhar. E o universo conspira mesmo. Eu sou a maior prova viva disso. Eu vivenciei isso. E eu acho que se o universo me deu essas três chances de renascer, é porque, sim, eu tive os meus méritos, mas, sim, eu também fui abençoada em ter todas essas pessoas do bem à minha volta, né? E que tiveram me apoiando sempre. Então, é importante dizer que sem elas eu não estaria aqui. Força de vontade a gente tem que ter sempre, sempre. Mas, é importante também ter uma força e um apoio do outro. Um amor, uma palavra de carinho, né? As pessoas hoje falam, Ai, mas se eu falar aquilo, dizer que eu amo aquela pessoa, o que ela vai pensar? Não tenha medo de falar as coisas, não tenha medo de dizer as coisas. Quando a gente fala o que a gente sente de coração, de verdade, eu acredito muito que aquilo que você veio para dizer, aquilo que você tinha que dizer, e aquela pessoa vai ser tocada a outra, de alguma forma. De alguma forma ela vai ser tocada, porque você está falando a verdade. Onde existe a verdade e a pureza, você toca o outro. E aí Legenda Adriana Zanotto